Música Deputada Federal Melhor Avaliada do Brasil, Carla Zambelli E aí galera? Quem aqui é Moro 100%? Que dia bonito, você vê ó, é uma manifestação marcada de um dia pro outro Pra gente conseguir ver isso aqui lotado, é de encher o coração de esperança E de dar de verdade fé em todos nós, de que haverá dias melhores sim A gente tá passando por várias batalhas, a guerra é muito grande Mas com certeza absoluta, a gente pode perder uma batalha ou outra Mas a gente vai vencer essa guerra! Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, tô com o deputado Sanderson E a gente acabou de vir da PGR, Procuradoria Geral da República E a gente fez uma denúncia lá, feita pelo Sanderson, sou coautora E olha só que interessante a ideia do Sanderson que eu abarquei e achei sensacional Nossa Carla, diante dos flagrantes casos de incitação De chamamento da população pra ir à rua Para praticar balbúrdia e agitação política Aquilo que antigamente chamavam de subversão E é isso que o Lula tá fazendo Chamando o povo pra ir pra rua fazer agitação, desordem Desestabilizar ou tentar desestabilizar o governo federal e as instituições Quando ele xinga, quando ele agride, polícia federal, ministério público, poder judiciário, congresso nacional Ele tá agregindo a toda a população brasileira Então nós apresentamos esse pedido de providências ao PGR, doutor Aras Que é o chefe de todo o Ministério Público do Brasil inteiro Inclusive dos Ministérios Públicos dos Estados E ele procederá, esperamos, junto ao Ministério Público da comarca lá em São Bernardo do Campo Onde esse sujeito possui uma residência declarada E esperamos que o Ministério Público de São Bernardo do Campo Represente ao Poder Judiciário de São Bernardo Pela decretação da prisão preventiva Já que estão cumpridas aí algumas exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal Então é o líder do partido Ou vice-líderes orientados pelo líder Que fazem essa orientação que a gente chama Orientação de bancada No momento da votação dentro do plenário Então o partido pode entrar em obstrução E isso acaba fazendo com que todos os deputados daquela chapa Daquele partido votem em obstrução E dependendo do número de deputados que obstruam Ou seja, de deputados de cada partido Essa obstrução acontece e a pauta não avança Há pouco falei rapidamente com o Bolsonaro O Eduardo Bolsonaro não teve como entrar em detalhes Porque ele está na estrada, não teve como, não tinha sinal Mas ele deu o ok para fazermos a obstrução Desde que não tenha problemas em, por exemplo, medidas provisórias Se houver, por exemplo, medidas provisórias Editadas pelo governo E que estejam próximas de caducar A gente não tem como entrar em obstrução Porque isso prejudica o andamento do governo Uma entidade super passível de ser homenageada Pelo trabalho que eles vêm realizando nos últimos 15 anos Eu tenho, inclusive, memória da Força Nacional Presente nas manifestações de 2013 Quando a gente queria se manifestar pacificamente E a esquerda, com os black blocs Vinham e tentavam depredar o patrimônio público Então a Força está sempre presente Nesses momentos mais angustiantes do país Aliás, nós estamos vivendo a era dos recordes Record nos juros baixos Record na Bolsa A criação de empregos está crescendo Então, assim, a economia está se recuperando Todas essas reformas que vêm sendo aprovadas Agora a reforma do Pacto Federativo Que vai reduzir o Estado Vai trazer mais competitividade ao Brasil O que o Estado fez nos últimos anos Tornou as pessoas mais pobres e mais dependentes dele E o socialismo faz isso Porque quanto mais você se defender do Estado Maior a chance de você não sair daqui E continuar dependendo do Estado E as pessoas se perpetuarem no poder Então, para a gente entender esse liberalismo E trazer isso para a nossa mente Como uma coisa muito simples, muito natural É a gente entender que a gente tem que conversar Conta muito Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.